E quando a gente fala de bolacha integral, essas que tem hoje no mercado, hoje a gente chega no supermercado, tem a bolacha fit, a bolacha com chia, a bolacha com aveia, a bolacha integral, e a embalagem dessas bolachas tem sempre um modelo magra, assim, toda fit, entendeu? Pra que você associe no seu cérebro a imagem da bolacha fit com você, magra, que não tem nada a ver. Então essas bolachinhas fit, integral, com sementes, isso é a maior enganação que te contaram. Presta atenção comigo, quem usa essas tais famosas bolachinhas integrais nos lanches da tarde ou da manhã, essas pessoas não conseguem perder peso. Eu prefiro que elas sintam o prazer de comer um pão de manhã ou à tarde do que comer essas bolachinhas, eu falo que é a maior invenção, o maior modismo. Você gasta dinheiro e não adianta nada. Eu gostaria de te propor pra você ler a lista de ingredientes da bolachinha que tem na sua casa. Se você tem hoje uma bolachinha fit, bolachinha integral, bolachinha de aveia, bolachinha de cereais, bolachinhas que podem no emagrecimento, isso não existe. De verdade, são falsos integrais. Você pode comer o normal mesmo. Você comer uma bolachinha integral, para o emagrecimento, faz o mesmo efeito se você comer uma bolachinha daquela marca lá, Maisena, tá? Que eu não posso ficar falando. Bolachinha Maisena, entendeu? O mesmo efeito. Nossa, Lúdria, mas isso é um absurdo. Não é um absurdo. Lê o rótulo. E aí quando você lê o rótulo, você vai pensar, mas esse tem mais fibra. Mas esse tem mais gordura. Mas são detalhes tão irrelevantes no final do teu jogo que não interferem no seu emagrecimento. Se você ficar enchendo o seu carrinho de supermercado, de bolachinha integral, fit, não vai adiantar nada. Então quer dizer que eu posso encher o meu carrinho integral de pão francês? Opa, não falei isso. Eu falei que é seis por meia dúzia. É trocar uma coisa pela outra e tanto faz. Se você combinar um dia alimentar bacana, você pode sim incluir tanto a bolacha como o pão na sua rotina.